Bom dia a todos, o título do meu trabalho é Brigando a Autonomia Docente com o uso de arquitetos de aprendizagem utilizáveis. Esse trabalho faz parte de um escopo desenvolvido durante o meu doutorado, no qual os autores sou eu, Fátima, o professor José Aiz, que foi meu co-orientador, e o professor Almasana, que foi meu co-orientador. Então, para a gente entender primeiro essa ideia de que ser esses objetos utilizados, é interessante a gente fazer uma contextualização em que a gente sabe que a quantidade de recursos que são desenvolvidos e que são disponibilizados em repositórios são diversos. O interessante disso tudo, e a gente viu até na apresentação do painel de abertura, que os professores têm interesse de fazer uso desses materiais, só que eles encontram diversos obstáculos para fazer uso dos mesmos. Os obstáculos são os diversos, eu só lembrei alguns dos obstáculos que são os mais presentes, como suporte técnico, na grande maioria das vezes ele quer usar, mas existe algum impedimento técnico que vai além do conhecimento dele, que também ele nem deve se sentir obrigado a ter esse conhecimento técnico. a falta de informação para fazer uso desse tipo de material, o conhecimento pessoal de como utilizar esse tipo de material, a forma como esses materiais são desenvolvidos, na grande maioria das vezes, não contempla o gerenciamento das decisões do professor, ou seja, existem diversos repositórios, só no Banco Internacional, um dos maiores repositórios que a gente tem no Banco Internacional de Objetos Educacionais, nós temos mais de 17 mil materiais publicados, dos mais diversos tipos, e o que a gente observa é que o material que é publicado, os materiais publicados nesses repositórios, eles são fechados, então o professor ele tem que usar, ou qualquer usuário tem que usar exatamente da forma como o material foi disponibilizado, o professor que procure uma metodologia diferenciada para fazer uso desse material, ele não consegue intervir diretamente nesse material, boa parte desses professores, porque toda e qualquer alteração só é possível ser feito nesse material se eu tiver conhecimento para alterar os fontes desse material, e ainda tem o porém, isto se os fontes forem liberados, e aí a gente passa do pressuposto, se esses materiais foram desenvolvidos para o professor, e é o professor quem tem conhecimento das estratégias da metodologia, quem tem conhecimento do público, a quem deve ser aplicado aquele material, ele deve ter também capacidade de gerenciamento desse material, independente dele ter conhecimento ou não de alguma linguagem de programação para fazer modificação dos fontes. Então quando a gente fala de abertura, a gente fala também de autonomia, então para Freire ele diz o seguinte, que o indivíduo ele só tem autonomia se ele tiver a liberdade de executar simultaneamente, tanto pensar quanto fazer autônomo. Então se eu pego o recurso e eu tenho a liberdade para pensar, mas para isso eu tenho que modificar o meu planejamento, isso não é autonomia. Autonomia é pensar, se eu estou pensando como pode ser estratégia, eu entro no recurso e faço a alteração e aplico aquele recurso no mesmo contexto. Então, dentro desse contexto de pensar e fazer autônomo, o movimento do recurso da educação educacional é aberto, trouxe diversos ganhos, porque ele dá margem para se fazer alterações dentro do recurso. Só que essa perspectiva de abertura proporcionada pelo movimento ainda é limitada porque não chega na ponta. O que é o chegar na ponta que eu me refiro? é deixar que o professor, e quando eu falo professor, é qualquer que seja, você pega o professor do ensino fundamental, ensino infantil e até o professor do ensino superior. Lembrando que no ensino superior nós temos diversas áreas, pegando o professor desde da humanas até as exatas e sabe programar. Então essa é a liberdade, é a história do que pensar e fazer autônomo. E a liberdade proporcionada por esse movimento acaba atingindo uma pequena parcela, que é exatamente a mesma parcela que não necessariamente está em sala de aula, a grande maioria das vezes não está, que são os programadores e os desenvolvedores. Então, o objetivo desse meu trabalho foi tentar buscar ampliar essa autonomia iniciada pelo movimento dos recursos educacionais abertos. A autonomia era essa que chegasse de fato ao docente, de modo que o conhecimento técnico que ele tem ou que ele não tem, não seja considerado um fator limitante para adaptar um recurso a ser utilizado em sala de aula. Então assim, o nosso trabalho ele apresenta um tipo específico de objeto de aprendizagem, guardada, que foi denominado de objeto de aprendizagem customizável. Os objetos de aprendizagem customizáveis, na verdade, antes disso, quando a gente começa a falar de adaptação, dentro do desenvolvimento de software a gente tem dois tipos possíveis de adaptação a ser realizado. A gente tem o que interfere nos fontes do recurso e isso é uma adaptação e dentro da análise de adaptação de software isso é chamado de personalização. Para fazer esse tipo de adaptação eu preciso ter conhecimentos para fazer modificações nesses fontes. E um outro tipo de adaptação que é a customização. Então a customização ela é uma adaptação que pode ser realizada pelo usuário, porque diferente da personalização que eu ensino sobre os fontes, a customização ela permite que eu altere o recurso mais diretamente na interface. Então, eu já começo a ter uma linguagem porque todo e qualquer professor, o primeiro contato dele com o recurso pode se dizer, diz respeito às interfaces do mesmo. Então a customização ela é uma adaptação que pode ser realizada pela interface. Então a partir daí a gente já começa a dar possibilidade para o professor alterar o que ele acha que deve ser alterado dentro desse recurso a partir da interface. Então, essa ideia, essa proposta de objetos de aprendizagem customizável, ela surgiu durante a minha pesquisa de doutorado, onde o título da minha tese que eu defendi em março desse ano foi customização guiada, uma estratégia orientada a modelos para produção de objetos de aprendizagem, onde eu proponho desenvolver recursos que possam ser alterados em nível de interface para o professor, além, obviamente, de disponibilizar os fontes. Para isso, eu propus uma estratégia que eu denominei de customização guiada, porque outra coisa que a gente deve preservar é, já que eu estou permitindo mudar o recurso que eu desenvolvi, eu também tenho o interesse de preservar o núcleo conceitual daquele recurso que foi desenvolvido. que a ideia dessa estratégia não é gerar novos recursos, mas versões a partir desses recursos, tá? E aí, já que eu falo numa estratégia de um novo tipo de recurso, eu preciso dizer como é que eu desenvolvo esse tipo de recurso, qual a melhor forma de desenvolver. E daí, a outra proposta que a gente faz é um processo que a gente denominou de Classroom, que é um processo que faz uso da engenharia de software orientada a modelos. Então, a customização guiada, ela faz uso de dois conceitos, tem dois conceitos por trás dela. E o primeiro dele diz respeito ao potencial pedagógico. O potencial pedagógico é esse que durante a fase do desenvolvimento, a equipe está pensando, concebendo a ideia do recurso, e ela já vai exatamente descrevendo o que é que vai compor cada cenário, os elementos. E esses elementos, eles possuem o potencial pedagógico. O que seria esse potencial pedagógico? Seria a capacidade que um elemento ou ação, isoladamente ou em conjunto, tem de representar um determinado conceito dentro do recurso. E aí, essa forma de representar representação, ela sinaliza se aquele recurso pode ou não ser modificado. Então, a equipe de desenvolvimento, ela determina se eu não vou permitir que determinado recurso seja modificado, porque se assim for, ele vai mudar o cerne do meu recurso. Então, esse recurso, por exemplo, já pode ser modificado porque se o professor achar, dependendo da localidade, vamos supor, seja uma fruta, dependendo da localidade qual o recurso seja aplicado, aquela fruta nem existe naquela localidade. Então, o professor pode trocar aquela fruta, porque ele não vai estar alterando a atividade e, com isso, ele vai estar contextualizando. E junto com esse potencial pedagógico e dentro da ideia de deixar que qualquer professor modifique, a gente também associou a ideia de grau de liberdade. Essa ideia do grau de liberdade, ela parte do princípio do software livre, tem as liberdades de modificação e, só que no trabalho, a gente coloca esse grau de liberdade como a liberdade que o usuário tem e o conhecimento que ele tem para fazer as alterações em nível de interface. Mais à frente, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E para dar suporte tanto à estratégia quanto ao processo, a gente também desenvolveu uma ferramenta de autoria, que, nesse caso, essa ferramenta é diferente das ferramentas que já existem, ela não é específica para o professor, mas para uma equipe de desenvolvimento. Essa equipe de desenvolvimento, ela vai fazer o uso dessa ferramenta para criar esses objetos customizados, porque é o CLO Studio, porque por trás da filosofia do CLO Studio, eu faço uso da engenharia de software orientada, amor de Deus. Bem, e aí, foi o que eu mencionei ainda há pouco, já que a ideia de adaptação e adaptar quer dizer que eu posso fazer qualquer alteração na estrutura ou no funcionamento do meu organismo, o tipo de adaptação que a gente adotou pelo próprio nome do objeto de aprendizagem customizável foi a customização. Ela é realizada, como eu já falei, em nível de interface, o próprio usuário faz as alterações que ele acha pertinentes e existe uma diferença, como eu já mencionei também, sobre customização e personalização. Hoje em dia, quando se fala em adaptação de recursos educacionais, é muito comum se ouvir falar sobre localização. A localização é um avanço na adaptação de recursos educacionais, mas ainda assim existe limitação porque, novamente, para fazer essas modificações eu preciso entrar nos fontes e, com isso, eu deixo uma grande parcela dos docentes fora desse processo de adaptação. A customização, não. A customização, ela traz a possibilidade de qualquer docente fazer a modificação. Então, o objetivo dos objetos de aprendizagem customizáveis ou OACs e a relação deles com a autonomia. Então, a ideia é que os OACs possibilitem o usuário realizar as intervenções guiadas, ou seja, as intervenções que foram especificadas no desenvolvimento do recurso, o que pode e o que não pode ser modificado. Essas intervenções, elas podem ser consideradas uma forma de abertura, porque eu dou margem já para outros profissionais ou então qualquer que seja o conhecimento desse profissional intervir no recurso e isso acaba incidindo sobre a autonomia docente, porque, por mais que seja ditado durante o desenvolvimento o que pode ser modificado, ele já tem possibilidade de rever o sequenciamento de atividades que foram pensadas dentro da atividade, rever representações que foram utilizadas. Bem, para desenvolver esses recursos customizados, primeiro foi necessário fazer um levantamento nos diversos, nos mais diversos repositórios de objetos de aprendizagem. Então, boa parte desses repositórios que aconteceu durante o meu doutorado, como essa estratégia foi focada para objetos de aprendizagem no tipo animação e simulação, eu fiz um levantamento, digamos, 90% dos recursos que estão no Banco Internacional, como eu disse para vocês, o Banco Internacional de Objetos Educacionais, que hoje conta com mais de 17 mil recursos, e em outros repositórios, tentando identificar quais seriam os elementos que estão presentes nesse recurso. Por que isso? Porque eu precisava identificar o que poderia ser ou não modificado. e aí os elementos mais presentes são imagens, botões, textos, áudio e vídeo. A partir disso, eu fiz uma análise de que tipo de ações poderiam ser realizadas e que favoreceriam esse docente. Então, numa imagem, eu tenho a possibilidade de habilitar ou desabilitar uma determinada imagem, porque ela não faz parte do meu escopo, porque ela não existe na minha região. Eu tenho a possibilidade de esconder uma imagem, porque o fato de esconder faz com que eu não deixe no campo de visão uma atividade ou uma ação que, para aquele momento, para o meu planejamento, não diz respeito. E eu posso substituir uma imagem exatamente para fazer a localização desse recurso. Então, da mesma forma como o elemento imagem e os demais elementos têm ações de customização a ser realizadas, o elemento texto é o único elemento que tem a possibilidade de ser editável, assim como o elemento vídeo é o único elemento que tem a possibilidade de ser fragmentado. As ações de customização, elas têm estreita relação com a liberdade que o profissional tem para executar essas modificações. Relações S, com relação ao grau de liberdade, que vão desde o nível mais alto ao nível mais baixo. No nível mais alto, o profissional tem a possibilidade apenas de habilitar ou desabilitar, esconder ou mostrar o elemento, a imagem, o botão, enfim. E no nível mais baixo, ele tem todas as ações que foram colocadas nos níveis anteriores, porque cada nível é das ações dos níveis anteriores, e ainda assim ainda tem acesso aos códigos fontes. Por que eu tenho acesso aos códigos fontes? Para que a abertura seja completa e caso o profissional queira fazer alguma modificação mais incisiva dentro do recurso, ele faz a partir dos fontes, e que essa alteração não tenha sido contemplada a partir das ações de customização que foram especificadas. Bem, durante o meu doutorado, eu tive que validar o trabalho. E para validar o trabalho, eu fiz uso de um objeto de aprendizagem, que foi desenvolvido pelo grupo Proativa, o grupo ao qual eu faço parte. E o grupo Proativa, ele desenvolveu esse OAR, chamado Histórias Fantásticas, para trabalhar a produção textual. Só que quando se fala em produção textual, tem que dar margem do professor trabalhar toda e qualquer produção textual. Então, esse recurso tem duas atividades, como dá para ser observado aqui, duas atividades, sendo que a atividade 2 não é necessária no momento para trabalhar a produção textual, e aí eu precisava mostrar as possibilidades de customização. Eu fiz um vídeo mostrando como é que essa customização é realizada exatamente nessa tela. Eu já apresento aqui para vocês. Pronto. A customização, como eu falei para vocês, esse ícone sinaliza que o OAR foi customizável. Eu tenho meu login e minha assente, que são exatamente os graus de liberdade que permitem. Essas barras são exatamente os ícones que significam as ações de customização. Eu desabilitei, no caso aqui, a minha atividade 2, porque naquele momento eu não preciso daquela atividade para ser usada em sala. Salvo a versão, porque toda modificação não é feita no recurso original, ela é feita em uma versão. E, em seguida, eu uso e posso procurar, aqui no caso, vou procurar a versão que foi salvo. Eu salvei como atividade 2. Esse é o original e esse outro foi a versão que foi customizada. Então, para cada ação dessa eu posso muito bem ir e fazer a alteração, por exemplo, de esconder o meu botão também, da minha atividade. Além dessas ações, a gente tem ações do tipo, coloquei aqui. Já que eu estou trabalhando produção textual, o que muito acontece, pelo menos durante a minha aplicação e eu ouvir os professores, olha, a gente tem uma dificuldade, principalmente quando tem vários cenários, a gente diz, vamos clicar na atividade fazenda, vamos fazer uma produção textual com o cenário fazenda. Quando o professor está no cenário fazenda, os alunos já estão no último cenário. Porque fica difícil e isso é normal, porque o aluno tem curiosidade e ele quer conhecer tudo. Então, a ideia do desabilitar, por exemplo, é que o professor vem e ele desabilita todos os cenários que ele não quer que seja usado naquele momento e deixa simplesmente um único cenário, porque aquele cenário é o que vai ser usado para o planejamento que ele fez. Dentro desse cenário, se ele está trabalhando o tipo de produção que é fábula, o que é que se tem? Aqui nós temos três botões, a visualização está pequena porque os botões são pequenos, mas são três botões que dão os personagens, os objetos e... Deixa eu olhar aqui o que é mais fácil. Personagens, objetos e animais. Quando se vai trabalhar a fábula, a gente sabe que a fábula é a produção textual que personifica os animais. Então, eu não preciso dos meus elementos de personagens, porque os meus animais é que vão ser personagens. Então, o que é que eu faço? Eu escondo um dos botões que eu escondi e fico só com os meus objetos e os animais. Quando eu fiz isso na tela anterior, ficou estranho, porque da mesma forma como lá o cenário faz, ainda ficou estranho lá em cima e embaixo aquele vazio de todos os demais cenários. Eu posso reagrupar, reorganizar os botões que existem para que o cenário fique esteticamente agradável. Então, assim, esse material foi aplicado com professores, professores de três perfis, que foi necessário se buscar, professores do ensino fundamental, professores do ensino superior e professores do EJA, de educação de jovens e adultos. Então, o que eles viram foi que esse tipo de material traz vantagem para ser usado em sala, porque a partir daí eles observaram que eles têm a possibilidade de intervir na estrutura, tá? As intervenções que são possibilitadas pela customização permitem, dentre outras coisas, fazer com que eles controlem o excesso de atividades, determinem o sequenciamento dessas novas atividades e, além disso, possibilitar intervenções nos feedback. É muito comum a gente pegar recurso que os feedback não dão muita resposta, eu sou muito bem ou está errado e aquilo não constrói nada, entende conhecimento para o aluno e essa intervenção nos feedback é possível a partir da customização. E outro aspecto também que favorece através da customização é a reutilização, porque eu estou, de fato, reutilizando o recurso. Eu não estou dando margem à minha criatividade para pensar no planejamento. Eu pensei no meu planejamento e eu adequo aquele meu recurso ao planejamento que eu pensei. Como eu disse, o recurso foi aplicado por esses três profissionais. os recursos para esses profissionais participarem. Todos eles tinham que ter experiência com utilização de recursos de O.A., tanto no planejamento quanto na sala de aula. Foi feita uma coleta de dados com esses profissionais. E, a partir daí, a gente pode concluir que os professores, no caso, os usuários, eles agora passam a ter voz no sentido de modificar o recurso com o O.A. customizável. Essas ações de customização acabam por ampliar as possibilidades desses profissionais em termos de flexibilidade desse recurso, atendendo necessidades pontuais dos mesmos. Porque, a partir daí, o O.A. pode se adequar ao planejamento. E, com isso, eu tenho um recurso que eu posso adequá-lo ao meu público e ao meu contexto. Dessa forma, eu consigo trazer os reais benefícios dessa abertura na prática docente. Algumas referências que foram utilizadas. É isso. Obrigada.